O Santos André com duas oportunidades de gol já na partida, quase o número abre o placar. Lindo lance, pintou a batida! Gol do Santo André Entelli, ele, Samuel número 4. Deu aquela pisada para limpar a marcação e de esquerda fuzilou dessa vez. Não deu para o Rafael, faltando 17 minutos e 20 para acabar o primeiro tempo. Ali o Xarope meteu a bola para o Mancini, pisou para o Xaropinho na cara do gol, bateu! Vai para fora! Paulinho, grande passe do Ronaldinho, chegou, limpou o Catolé, pintou o golaço, pegou o goleiro! Aí voltou no pé dele, tocou, olha o gol! Gol! Do Santo André Entelli, Xaropinho número 7. Faltando 11 minutos e 15. Jogada de pé em pé, o Catolé tentou na primeira, foi bem o goleiro, né? Bem o Rafael, depois o rebote, ó! Tem que tentar roubar a bola no tempo certo, mas são jogadores muito leves e muito rápidos. Ó o Fernandinho, bateu para o gol, em cima da linha, salvou ali! Tirou o Yuri! Vê que ele bate de prima, salva, né? Em cima da linha, toca no cima, mas é lateral para o Santo André Entelli. É, e o Santo André agora saindo essas bolas, olha aí a finalização do Fernandinho, né? E o Yuri muito bem, né? Hoje em dia o jogador de futsal corre para dentro do gol também, tem. Aí o passe, tudo de pé em pé. Aí o goleiro linha, tá lá o Diogo. Ajeitou o Simas, tocou atrás. Aí o Diogo bateu para o gol, salvou o Caio! Grande defesa! É excelente o trabalho de bola, fez uma troca de passe rápido também, né? E a equipe aí do Blumenau finalizando muito rápido, isso é importante também, essa finalização, o Diogo finalizou. Gamarra, levantou o chute para o gol! Yuri! Gol! Do Blumenau, Yuri, 37! Faltando 3 e 28, olha o Blumenau aí, hein? Diminui o placar, Santo André Entelli 2, Blumenau 1. E foi um golaço dessa vez, não deu para o Caio, foi um tijolo, que paulada 2 a 1. Um golaço, né? E o Yuri aqui na última partida, né? Fez o passe, Diogo recebeu. Trabalhou também na bola o Mika. Rolou para o Diogo, vem atrás, Yuri chuta forte. Bom passe, a bola aberta, o chute do cima, salvou o goleiro! Mais uma defesa do Caio! Gol aberto, a bola foi para fora. Mas o gol, em teoria, mata o jogo, né? Não acabou ainda que um minuto. Mas se não sofrer o gol, deixa o time no jogo ainda. Charopinho contra o Rafael, bateu o Rafael! Ele fechou direitinho o canto, hein? E a torcida do Blumenau vai ao delírio, tem tempo pedido, faltando um minuto e um. É bom.